Sabe, essa frase só marcou é porque a gente sabe o quanto o senhor vem sendo perseguido e quais são as perseguições que o senhor sofre muito. Então o senhor tem o nosso apoio, o nosso respeito e a nossa consideração com essa casa aqui e eu espero que em breve o senhor esteja aqui ocupando a cadeira e muitas das vezes ocupando a cadeira de que está aí na mão de pessoas erradas. Se eu puderir, Candeias, eu quero agradecer o senhor por estar aqui nesta tarde e dizer que é uma grande honra poder esclarecer muito sobre o INPA, sobre todas as atitudes que vêm sendo tomadas e tidas por esse desgoverno que ocupa a cadeira presidencial hoje, pelo movimento dos trabalhadores sem terra, que de trabalhador não tem nada, se fala muito em escravidão desse movimento, tem pessoas inocentes ali dentro que estão sendo escravizadas. Mas eu quero começar a minha fala lembrando a todos os senhores, isso não sou eu que estou falando, é a própria Polícia Federal, vamos lembrar aqui do Pronave, que teve desvios absurdos, desvios esses que pouco se fala de famílias, nós temos relatos de famílias que se suicidaram. E por que que se deu isso? A pessoa que sempre trabalhou, lutou para conseguir alguma coisa na vida, chegava até o banco para fazer um empréstimo e lá descobria que já tinha um empréstimo no nome dela. E esse empréstimo tinha sido feito e ela ficava desesperada, porque ela não tinha feito esse empréstimo e agora estava com o nome sujo e sem poder dar uma continuidade na sua propriedade, na sua pequena propriedade. E é impressionante que nós estamos falando aí em cerca de 200 milhões de reais. reais, 200 milhões de reais. Olha, Rio Grande do Sul, Alagoas, Pará, só para ter uma ideia, são 10 milhões só de Tocantins. É cada coisa que a gente não consegue entender. A gente fica se perguntando todos os dias qual que é a missão de um movimento social. Esse movimento quer trazer o quê para o nosso país? E antes de fazer as perguntas, eu já vou afirmar, Catano, esse movimento quer trazer instabilidade ao país. Esse movimento que levou um tapa na cara no governo Bolsonaro, que acabou com a sanha das invasões de terra, quando o Bolsonaro teve coragem de bater de frente e dizer não vai invadir mais propriedade no país e que teve agora o seu presidente da república reeleito e que simplesmente bateram recordes já de invasão. E aqui a gente acompanha a narrativa dos deputados que fazem parte. Eles são cheios de narrativas, trazem narrativas. E ontem, o que aconteceu na CPI foi uma ameaça direta. O estético fez uma ameaça direta dentro da CPI ontem, quando ele disse que os produtores que não votaram no Bolsonaro Lula eram burros e que eles iriam se ver com eles. Uma ameaça direta, dizendo que vai e vai de terra. Mas aqui no Brasil, a gente está acostumado a ver muita coisa. Mas eu ainda não vi homem para ter coragem de invadir algumas propriedades rurais. Eles invadem algumas por aí, mas tem propriedade rural que eles não têm essa coragem, não. Está faltando coragem deles de beber a cara em alguns lugares. A falta de respeito é muito grande. Mas eu vou primeiro fazer a pergunta ao senhor, Sr. Catano. O senhor, em 2018, o senhor gravou um vídeo que ficou conhecido como Não Sou Filho de Pai Assustado. E eu queria saber do senhor, de que se trata esse vídeo? O porquê que o senhor fez esse vídeo em 2018, que tem como título Não Sou Filho de Pai Assustado? Se quiser segurar meu tempo, agradeço. Sim, prazer, eu. Eu falei aqui no começo da minha fala, o senhor me conhece. Eu estou acertado. Eu moro no acertamento. E um dia que eu descobri que eu não ia ter tido propriedade dos governos passados, Eu comecei a lutar pelo meu direito. E quando eu comecei a lutar pelo meu direito, obviamente, quando você entra de campo pra jogar bola, Se você for de algum lado, o outro parece amigo. E eu, o estado, estou, continuo morando em um acertamento. Eu gosto de 297. E não tem medo. É nenhum momento fatal que eu morro. Um acertamento contra o mar. E um dia eu cheguei em casa. Eu tinha saído. Por várias vezes eu sofria minhas cidades, inclusive pessoais, pessoas que não foram na minha casa e tudo mais. Mas eu tinha aquele dia pra cidade fazer lancho, e quando eu voltei, uma vaga minha tinha um dia ficar atirando. Se o senhor pegou esse vídeo na internet, se o senhor viu o vídeo, que ele mostra a vaga, que ele mostra que ela foi atirada, e digo ali que eles não viram em casa, entendeu? Eu não posso dizer pro senhor quem foi que eu meteu a vaga na minha vaga. E eu posso, eu não vi, não sei. Eu acho que a gente imagina, se alguém ia dar casa pra casa, o senhor sabe quem são os seus inimigos, o senhor sabe. Mas eu não tenho como falar se eu não vi a pessoa atirando. Mas simplesmente esse vídeo eu fiz porque, quando eu cheguei na minha casa, a minha vaga tinha levado um tiro como um alerta pra que eu ficasse quente. E no vídeo eu falo, o animal não tem dúvida de nada, se você acertar uma coisa certo comigo, o animal não tem dúvida. Mas é isso, a questão de vídeo que o senhor tá se definindo é essa. Invadindo minha propriedade, atirando no meu carro pra me assustar, achando que ele ficar quente. Muito obrigado, senhor Catanis. E agora eu quero fazer a pergunta aqui ao nosso procurador, senhor Dunei. Eu vou lhe fazer, eu tenho seis perguntas a lhe fazer, eu vou fazer três perguntas, espero o senhor me responder. Depois eu faço as outras três pra não ficar fazendo de um minuto. A primeira e a segunda, o seguinte. Como funciona a prática e o esquema de fraudes na obtenção de benefícios e créditos da reforma agrária? Para o senhor, qual foi o principal ponto desverdado pela CPI da FUNAI e do INCRA? E por que o senhor acha que não havia titulação diária? Eu vejo que o esquema das fraudes em acionava mais ou menos assim. Um determinado grupo, ele era treinado, e nós apuramos que havia uma espécie de impulso da Comissão Nacional da Terra, para invadir a área. Este grupo se colocava de fronte a uma propriedade, e dizia que ali era uma árvore que ia invadir, e começava toda uma pressão. A propriedade entrava com uma reintegração de posse, e um servidor da União, um advogado da União, ou alguém, atravessava nessa ação que ocorria na Justiça Estadual, com a petição dizendo que, na verdade, aquela área não era estadual, aquela área, a área federal, e, portanto, não haveria competência para a Justiça Estadual da manutenção da posse. Nesse meio tempo, dada a competência, o processo necessariamente ia para a Justiça Federal, e aí a invasão se consolidava, ganhava um tempo e ficava sem segurança, porque se a área era legítima ou não legítima, era uma prática conjunta. Essas pessoas entravam, ocupavam de fato, e aí logo vinha o INCRA e fazia a divisão desse lote, mas as pessoas que recebiam os lotes no nome, não eram as mesmas que estavam na área. Aí, a partir desse momento, começava aquilo que eu mostrei antes, que era a construção de créditos, créditos de instalação, créditos de energia elétrica, energia elétrica até engraçava, porque eram comprados transformadores para essas áreas, que havia mais transformadores do que a quantidade de lotes. E havia créditos que eles tinham que ser utilizados nas lojas para a inserção de bens. E aí havia um esquema. O dono da loja, o gerente do banco, o servidor do INCRA, no caso lá de seu nome do grande, o irmão do Kuhn, tinha uma empresa especializada em fazer essa análise técnica, e recebeu mais de um milhão de reais para fazer isso, e para formar essas listas falsas de beneficiários. E havia uma racha dessa quantia que era obtida permanentemente. Como eu disse antes, isso inviabilizava o próprio assentamento, porque as pessoas que estavam lá no Brasil, e de fato nenhum apoio, abandonavam, ou eles faziam um instrumento, que como não pode vender essa área, tem um instrumento do INCRA que se chama desistência. Era feita então essa desistência, e aí esse lote era transferido a nova pessoa, que por sua vez obtinha novos benefícios, que era o permanente. Então o esquema funcionava, deputado, mais ou menos assim. Eu acho que os dois principais, a CPI apurou uma certa coisa, mas acho que em relação ao INCRA, os dois pontos principais foram realmente identificar que havia um sistema organizado de fraudar os projetos de reforma agrária, e que era utilizado para permanecer esse sistema a não titulação das terras. Então, identificando que a titulação era absolutamente necessária para entender a permanência disso, foi para mim os dois pontos principais também em relação à questão do INCRA que foram identificados. Olha, eu estava identificando aqui uma informação que não estava no estômago, o meu, também não tinha informação aqui, eu queria, eu vou fazer esse levantamento aqui para vocês. Em 2017, o senhor Dilmar Borges, após decorrer essa CPI que teve aqui na Tafunai, ele foi assassinado a pauladas. O senhor quando bateu de frente com o sistema, teve uma vaga no senhor que tomou um tiro. ontem, o coordenador do Movimento Sem Terras ameaçou os pecuaristas e o agronegócio aqui, de cara dura. Então, não vem me falar que isso tudo é coincidência, não. Porque um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, não. Vocês vão me desculpar, eu falo isso sempre nessa CPI. Eu tenho certeza que dentro do Movimento dos Trabalhadores tem pessoas que sonham em ter um pé de terra, mas tem muito bandido ali dentro. E eu espero que com essa CPI, quando ela acabar, não só esses coordenadores criminosos vão para a cadeia, mas eu espero que muita gente ligada a esse desgoverno também. porque tem muita coisa para ser desvendada. Eu queria que o senhor falasse, senhor presidente, sobre esse assassinato que aconteceu em 2017, se o senhor puder, por gentileza. Segura meu tempo, por favor. Esse é um assunto bastante delicado. Nós recebemos inúmeras denúncias durante a instituição da CPI, e uma delas foi esse senhor, o Marco Cortes, com 78 anos, que foi nos trazido para informar a situação de irregularidade, de ameaças que ele sofria aqui no entorno do Brasil. Uma área que ele tinha ocupado legitimamente, que ele tinha pago pela área e que ele buscava regularização. acho que apenas ele tomou com o sistema aqui de Brasília e de interno. E ele dizia que realmente estava sendo ameaçado e que havia participação, inclusive, de parlamentar relacionada a isso. Eu achei, na época, que eu estava encarregado para fazer as ouvidas das pessoas, um projeto bastante grave, e inclusive coloquei sob sigilo esse depoimento, tomamos o depoimento dele, não publicamente aqui na CPI, tomamos sob sigilo, colocamos essa condição, porque entendemos que realmente ele corria um risco elevado de sofrer alguma agressão, porque havia aliaças concretas de que ele sofreria uma represária. Infelizmente, eu acho que uma semana depois que ele prestou o depoimento em sigilo, ele foi assassinado a pauladas, demoniando, quando ele levantou para tirar o leite das vagas. Vocês imaginem o nosso choque com os servidores que estavam fazendo um trabalho na CPI, e veram a testemunha que veio voluntariamente colaborar com a CPI, narrava a situação de grave irregularidade, um senhorzinho, magrinho, 78 anos, e que vivia teimosamente sozinho nessa propriedade. e aí ele infelizmente veio a falecer vítima de um assassinato brutal, e que eu sinceramente ainda não sei o que foi identificado depois, eu não acompanhei o andamento desse inquérito, e nós fizemos os encaminhamentos, e nós tínhamos dado cuidado, nós tínhamos dado cuidado durante a CPI e não esperávamos lá para o final. Quando surgiu uma situação grave dessas, eu já encaminhava para um lado há de muitos tempos. Então, esse processo, eu vou perguntar, ele teve solução, foi resolvido? Eu, como eu não sou no Brasil, assim que anseou o relatório, eu não acompanhei mais o encaminhamento do que foi. Eu acho que é uma boa medida da CPI apurar o que houve nesse caso completo do assassinato do seu novo inquérito. Senhor presidente, então, eu gostaria de solicitar essa comissão parlamentar do inquérito, que tome as devidas providências e que solicite as informações sobre esse assassinato brutal e cruel que aconteceu, para que a gente tenha embasamento sobre os fatos que uma pessoa que veio a uma CPI em 2017, prestou depoimento e dias depois foi assassinado a paulares. Então, eu gostaria que os senhores levantassem esse caso, teve solução, se foi resolvido, como é que está? Bom... Seguramente, por favor. Seguramente, por favor. Eu tenho 30 anos de prática judiciária, eu nunca tinha visto isso, e acho que é bastante legítima essa preocupação que os senhores têm com as testemunhas. Em casos específicos, tem que sim prestar assistência, porque senão pode acontecer. Exatamente, senhor procurador. Até porque nós tivemos pessoas aqui que deram testemunhas a essa CPI, que apontaram o dedo direto para deputados aqui nessa casa. Nós tivemos aqui depoimentos de pessoas que citou o nome de parlamentares aqui e que estavam presentes naquele momento. Então, nós precisamos, sim, de muita cautela com essas pessoas, inclusive da dirigência que foi feita agora na Alagoza. Essas pessoas, porque se elas vierem perder suas vidas, presidente, alguém tem que ser responsabilizado. Para finalizar minhas três perguntas, eu antes apenas quero deixar ressaltado uma coisa aqui, relator, se eu não estava aqui no momento da minha fala, e eu gostaria muito, senhor relator, que ontem, ontem a mesa da CPI parecia que estava sendo utilizada por uma pessoa que não teve nada e a ninguém. E a maneira em que aquela pessoa respondeu e agiu dentro dessa casa me pareceu um confronto muito grande contra essa CPI. E eu gostaria de pedir ao senhor também que fosse averiguado toda aquela situação e, no final, a fala do STED quando ele ameaçou diretamente os produtores rurais, falando que quem não votou no Lula iria se ver com eles. Então, a presença do senhor também peço que tudo isso seja muito bem apreciado. Para finalizar minhas perguntas, qual o papel dos movimentos sociais nas invasões e nos assentamentos? Por que o modelo de assentamento brasileiro não funciona? Quais as medidas o governo brasileiro deveria fazer em relação aos assentamentos da reforma agrária? ao senhor, muito bem. O papel dos movimentos sociais, que eu desplandei aqui no que nós habitamos, que tem dias sobrou muitos anos, eu trabalho com isso há mais de 30 anos, realmente é fazer toda essa mobilização. Chegou o ponto, inclusive, que, por exemplo, a gestão nacional da terra, fazer o próprio treinamento e uma preparação para grupos fazerem invasões. Então, eles fazem toda a mobilização e permanecem como uma espécie de controle sobre aquelas áreas, inclusive, como dito aqui, contrários à titulação, o que me faz crer que não há interesse de que isso seja uma forma regularizada ou que melhore a vida daquelas pessoas. E, em não havendo essa concessão de títulos, não há aquele investimento que as pessoas precisariam fazer para que a sua condição de vida melhorasse. Então, o modelo como está, onde não há articulação, onde não há assistência técnica adequada, onde não há, realmente, um sistema funcional, ele não vai funcionar. Esse modelo de simplesmente desapropriar, estatizar a propriedade, permanecer assim, inclusive, no final do governo, no último, antes de assumir o presidente Temer, já foi editado um decreto do governo federal, que ele foi declarado a presidência pública, então, possivelmente a posse coletiva dos assuntos. A pessoa não teria sequer direito na sua área. E, de quais medidas? Ah, eu não tenho dúvida que tem que ser feito um censo demográfico e econômico sobre todas as áreas de assentamento. E tem que se buscar regularização, antes de se propor qualquer outra medida, tem que se buscar regularização e continuar o programa de titulação, mantendo todo o sistema digitalizado e dar transparência para que todos tenham acesso e que eles vão ser editados. Obrigado.